Humm, eles partiram jovem e até hoje a saudade comove. Quando eles partiram, bom, o Brasil parou, alguns deles o mundo parou. Neste vídeo a gente vai relembrar 10 famosos que partiram em acidentes que comoveram muita gente e comovem até hoje. Curte, comenta, se inscreve no canal. Blog social começando. Oi gente, tudo bom? Deixa eu pedir, por favor, curte logo o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela força que a gente precisa sempre de você. Vamos começar esse vídeo falando sobre Paul Walker, ele que fez velozes e furiosos e muitos filmes que, bom, encantaram e encantam gerações. Ele partiu jovem, 40 anos de idade, em 2013, vítima de um acidente de carro em Los Angeles. O mundo parou naquele domingo para ficar triste. Triste por ver um jovem que encantou gerações partir muito jovem. Quanta saudade. Onde você estava no dia que ele partiu? Me conta aí. Bom, a gente lembra com muito carinho sempre do João Paulo, que fez dupla com o Daniel. Era uma das duplas mais queridas do país em 1997. João Paulo voltava para casa, já era casado, já tinha filhos em brotas no interior de São Paulo, quando infelizmente perdeu o controle do seu carro, depois de um show. Foi dia 12 de setembro de 1997, o dia em que o Brasil, digo até que semanas depois, meses depois, a gente sempre lembra com muita tristeza por ter perdido esse cantor que encantou gerações. Concorda comigo? Vamos que nossa lista segue e a gente traz um grande nome do mundo inteiro. Até hoje, a princesinha, por que não do mundo? Bom, ela era a princesa dos britânicos, mas amada por brasileiros, americanos, europeus, africanos, Lady Di partiu muito jovem. 37 anos. A princesa que conquistou o mundo foi vítima de um acidente de carro em Paris. Ela era perseguida por paparazzi quando em 31 de agosto de 1997, uma noite de sábado, o país, o Brasil e o mundo inteiro choraram a morte dessa linda princesa que para muitos é inesquecível. Concorda comigo? Claro que você, muita gente, eu, nossas famílias sentimos muita falta do Google liberado. 60 anos de idade, Viva Noite, Domingo Legal, Passa ou Repassa, foram tantos programas no SBT, na Record. Bom, o Google é realmente inesquecível e o país inteiro ficou triste em 29 de novembro de 2019, quando ele teria ido consertar um ar-condicionado em sua casa nos Estados Unidos, caiu, bateu com a cabeça e infelizmente partiu. Google vai continuar fazendo falta na TV brasileira no dia a dia dos brasileiros por muito tempo. A música brasileira ficou muito triste e até hoje lembra com muita saudade do nosso querido Gonzaguinha, desde 1991 que a MPB está de luto. Pois é, ele partiu jovem, 45 anos de idade, um dos maiores compositores da história da MPB, foi vítima de um acidente de carro no interior do Paraná quando seguia para um show. O Jornal Nacional, todas as TVs brasileiras lamentaram a morte desse jovem contor, compositor que entra para a história de nossa música. Com certeza você conhece algum sucesso de Gonzaguinha e quem sabe do Gonzagã. Agora lá nos Estados Unidos alguém brilhou no mundo inteiro, o Arnold Jackson, digo o Kerry Coleman. Ele começou sua carreira na TV e no cinema super jovem. Partiu vítima de um acidente que até hoje deixa controvérsias. Será que foi acidente mesmo? Muita gente questiona. Ele sofria de uma doença que o impedia de crescer e essa doença provocava convulsões. No dia do seu falecimento, ele teria tido duas convulsões, uma delas caído de uma escada em casa e infelizmente falecido. Isso aconteceu em 28 de maio de 2010, quando ele tinha 42 anos de idade e até hoje deixa saudade. Bom, quem deixa muita saudade é o nosso querido apresentador, jornalista Ricardo Boechat. Da Globo, da Band, esse argentino de alma brasileira partiu vítima de um acidente de helicóptero. Na hora do almoço, dia 11 de fevereiro de 2019, o país inteiro parou, parou para lamentar a ausência desse grande jornalista que nos fez rir com críticas várias vezes e que tentava abrir os olhos dos brasileiros. 66 anos, 2019 e até hoje faz falta no rádio e faz falta na TV brasileira. A nossa lista chega a um grande galã, ator de novelas da Globo, da Record, do SBT, Romulo Arantes. 42 anos, ele que também foi nadador, ele que brilhou em novelas como Sassaricando. Pois é, foi vítima de um acidente de ultraleve em 10 de junho do ano 2000. O Liberato anunciou sua morte no SBT e até hoje muitos brasileiros lembram, infelizmente, com muita saudade. Mas é uma boa saudade, já que ele brilhou na TV e vai deixar sempre, sempre, quando a gente lembrar dele, muita saudade. Concorda comigo? De que novela você lembra do Romulo Arantes? Já ela, Marília Mendonça, uma das maiores vozes da história da música mundial. Recordista? Bom, dois anos após sua morte, ela é uma das campeãs de músicas ouvidas pelos brasileiros. Partiu vítima de um acidente de avião em Minas Gerais, quando ia fazer um show, aos 26 anos de idade, muito jovem. E creio eu, vê se você concorda comigo. Marília ainda vai ficar nos nossos corações por muito, muito, mas muito tempo. E acho que nunca vai sair. Concorda comigo? Marília é uma das maiores cantoras e compositoras da nossa história, com certeza e com muito, mas muito orgulho. Se você quer uma certeza que Marília Mendonça vai ficar nos nossos corações por muito tempo, James Dean é prova disso. Talentoso, grande ator, galã do cinema mundial, fez sucesso há quase 70 anos atrás e até hoje é lembrado como um dos maiores galãs e atores da história do cinema mundial. Ele partiu super jovem, diziam que ele teve um namorado, o também ator Marlon Brando. James Dean amava carros e dizia, bom, se é pra viver, vamos viver logo. Eu tenho muita pressa e parece que essa pressa, ele sabia que ia falecer cedo. Faleceu vítima de acidente de carro na Califórnia em 30 de setembro de 1955, aos 24 anos. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, então curte, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho. Todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social. Um beijão, tchau, tchau.